A Associação Esportiva do Confiança conquistou uma classificação histórica na Copa do Nordeste após empatar com o Esporte Clube do Recife em 1x1 na Arena Cajueiro, na Bahia. O time avançou para as quartas de final como líder no Grupo B com 14 pontos. Dos oito jogos da primeira fase, o time proletário venceu quatro partidas, empatou duas e perdeu outras duas partidas. Neste sábado, o Dragão enfrenta o Santa Cruz às seis e meia da noite no estádio Joia da Princesa, na Bahia. Por conta da pandemia, todos os jogos da Copa do Nordeste vão acontecer nos estádios da Bahia. Os atletas do Confiança já se preparam para a partida e realizaram os testes para detectar a Covid-19. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.